Então pessoal, a gente vai mostrar nesse vídeo o mercado Thalin, que é o mercado flutuante que dizem que é o mais famoso com relação ao mercado local aqui da Tailândia e Bangkok os outros mercados são muito turísticos, esse dizem que é muito local, não tem tanto turista assim então a gente vai ver se é verdade ou não então vamos lá, a gente já está aqui no Grab, a gente vai acompanhar aqui aos poucos como é que chega lá é rapidinho, está marcando aqui uns 15 minutos e quando a gente chegar lá a gente vai mostrar tudo pra vocês a gente está aqui no mercado já de Thalin, a gente pode ver aqui, não está tão cheio acredito que o outro mercado seria mais cheio ainda, aqui tem algumas comidas, doce, alface está um cheiro bom, está um cheiro interessante fish cake, ou seja, um bolo de peixe, você pode ver, coisa bem fresca eu não sei se eu vou encarar um desse aqui, num calor desse, comer um peixe desse aqui é tipo aquelas peles que vendem no Brasil, na praia não sei se você já comeu dessas peles que tem pela praia, custa 2, 3 reais bom, aqui tem bastante coisa pra comer, tem coisa pra souvenir também você vê que não é tão turístico, de verdade, tem coisas naturais, coisas locais, feitas à mão couve de podorna parece bom então aí pessoal, a gente já chega aqui no final do mercado, a gente vai mostrar um pouquinho lá do mercado flutuante em si aqui é o finalzinho dele e a gente já está terminando porque está muito quente aqui, está bem quente a gente já experimentou um doce, você acompanha a gente lá no Instagram, você viu a gente comendo um doce se não conhece o nosso Instagram, já clica lá em Vendo Viajando Oficial só seguir a gente no Instagram lá pra acompanhar ao vivo o que a gente está mostrando a gente vai mostrar aqui um pouquinho no mercado, você pode ver que está chegando bastante gente está chegando a hora do almoço, quase meio dia, 11h30 agora e você vê que o mercado tranquilo, parece peixe, não sei o que é isso, umas comidas salgadas, fruta e aí, o que é isso, mango? é manga, é manga verde, deve bater bem no estômago né, calor desse, uma manguinha verde, deve ficar bem gostosa e aí, o que é isso? julian, obrigado isso aqui parece jaca, batata doce, dez esse aqui ó, essa manga parece bem melhor, com arroz e creme, arroz doce esse aqui foi o doce que a gente comeu aqui esse doce aqui custa 30 baht, 30 baht, mais ou menos um dólar uma caixinha dessa ali, uma caixinha suficiente pra dois esse aqui é bem cheiroso, tipo um incenso, bem perfumado um pratinho com fruta, com doce isso aqui, eu não tenho noção do que que é, parece peixe aqui a manga deles, 35 baht tem mais doce, tem bastante doce aqui pra comer, muito doce apesar de ser um mercado mais tradicional, tem bastante coisa pra comer aqui não só pra turista, mas pra gente local finalmente está chegando o Float Market dentro tem um mercado, tá, e aqui é o Float Market mercado flutuante, na verdade pessoal, vocês podem ver aqui, elas peixam aqui, no caso, esses peixes e fabricam ali na hora, aí, fabricam ali na hora esses snacks, esses salgadinhos ali, e fritam aqui tudo na hora parecem bem gostoso, como a gente comeu há pouco tempo tomou café quase agora, a gente não vai experimentar a gente comeu um doce também, então a gente vai deixar pra uma próxima vez gente, tem cobrinhas experimentar, amor? não, amor não, vamos pegar um ali tem mais, ó pessoal, esse aqui é um barco, é tipo um tour que eles fazem custa 30 baht, tá, tem essa fila aqui e tem uma fila lá na frente também custa bem 30 baht, você pode ver que a grande maioria lá é de turista e aqui é um pessoal mais local, o pessoal pega o barco como transporte mesmo, como meio de se locomover entre a casa, entre o restaurante, entre o mercado flutuante e lá é um pessoal bem mais turístico a gente vai chegar um pouquinho mais perto aqui pra ver aqui já é o finalzinho do mercado, a parte flutuante onde ficam os barcos aqui já não tem mais nada, você pode ver que aqui tá bem mais vazio não tem mais ninguém fazendo peixe, mais ninguém vendendo doce aqui é um lugar mais sossegado pra você chegar nessa ponta aqui dá pra relaxar um pouquinho também com o dia bem cheio hoje não tá tão cheio, tá bem tranquilo aqui tem um pessoal relaxando e aí e aí e aí você pode ver que o barco tá bem cheio, tem bastante turista ali teve um certo congestionamento ali, mas um barco já tá voltando, o tour já terminou e aí o que é isso? rai noodles rai noodles você pode testar é doce? é doce? é doce? é doce tipo uma granola bem gostosinho é doce vai experimentar? experimenta aqui ó é tipo uma barra de cereal tá gostoso tá gostoso mesmo acho que tem laranja tá provado não sei, não é laranja não é um gosto diferente pessoal aqui o restinho, o finalzinho já voltando pra ver os peixes, pra gente ver quanto peixe tem aqui pode ver a criançada jogando bastante pão acabou o mercado deu pra ver bastante coisa pra ter uma noção de como é né amor, deu pra gostar? deu sim, foi bem bacana é uma coisa boa bacana conhecer esse lado deles, essa parte bem tradicional e principalmente a gente para e reflete quando a gente acha que tá num momento ruim né, esse calor que eles estão aqui é todo dia essa situação aqui é todo dia, então a gente consegue refletir e ver o quanto a nossa vida é maravilhosa né mesmo quando a gente resolve reclamar sim, a gente viu bastante gente humilde trabalhando bastante gente simples, tanto no barco quanto nas tendas viu crianças ajudando também viu gente bem idosa trabalhando enfim, são pessoas simples que servem pra comunidade local e também pra turista então se você vier pra Bangkok vale a pena vir nesse mercado aqui a gente vai deixar mais informações do mercado embaixo né pra você conhecer alguns links aqui foi só um gostinho pra você saber como é que funciona o mercado local no caso, o Thailin Float Market aqui de Bangkok pessoal, a gente pegou aqui o Grab pra voltar pro Airbnb uma coisa assim, a gente escolheu vir de Grab porque a gente fez as contas né pra vir de transporte público tinha que pegar Grab mais dois metrô, trem que eles chamam aqui BTS mais um Grab e tipo, ia ficar muita função e o Grab era muito mais rápido e fácil então por isso que a gente também tá voltando de Grab é isso gente até o próximo vídeo se você gostou já deixa um like aí já se inscreve no canal e clique também no sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo beleza? até o próximo vídeo tchau 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 tchau